Eu falo pra tu e falo pra tudinho. Quem quiser me remover, me rouve, me revolve, mas tudo é pé inchado, bebedor de cana. Não sabe que num grupo tem que interiajar? Interiajar é falar todo dia, tá entendendo? Dá as horas, dá bom dia, interiajar, porque tem que ser um negócio ligeiro assim, ó, já! Vou falar nisso, vamos organizar a conferenciação do grupo, né? Já tá na hora, né? Vamos ver aí a data, o final de semana, um domingo, pra reunir a galera aí na conferenciação. Ó, e a galera do grupo te obrigada aí, que não tiver, Tejerinino, Jeterinino, como o diabo é, Intergirino, viu? Que não, não é Intergirino não, é Intergirino, oxe, na desgraça não, que não tiver conversando, que não tiver participando aí, eu vou mandar, dá uma...